Grande Prêmio do Bahrein. Chegou a hora da verdade. A notícia não tão boa é que nessa quinta-feira, Lance Strolls chegou ao circuito, ainda com curativos leves nas mãos, mas se disse disposto a participar do Grande Prêmio. Claro, Aston Martin é a grande atração da temporada, o carro que se diz que pode até andar na frente da Mercedes, pode acossar a Ferrari, pode... não, 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 Red Bull não pode não. Mas de qualquer maneira é um carro muito, muito melhor do que tudo que o Lance Strolls já dirigiu. Então ele agora vai ter muito mais vontade de guiar o carro. Ele explicou claramente como foi tudo. Estava fazendo um treino de bicicleta na Espanha, na estrada, o pneu dianteiro entrou no buraco, caiu. Teve uma fratura leve no pulso direito e uma torção não tão leve no pulso esquerdo. Imediatamente começou o tratamento. No dia seguinte já fez uma operação. Na terça-feira passada, anteontem, ele foi à fábrica da Aston Martin, na sede da Aston Martin, em Silveston, para fazer testes no simulador. Fez dois testes, passando por Calombo, passando por Zebra, simulando tudo. Simulador de Fórmula 1 hoje pode simular realmente qualquer situação de pista. E os engenheiros fizeram isso. Primeiro, com uma determinada força, com um determinado peso no volante. O segundo, exagerando essa força no volante. Ancestrol saiu do simulador rindo, sorrindo de orelha a orelha. Admitiu que tinha uma dor sim, mas era uma dor leve, uma dor suportável e que a adrenalina na hora da corrida vai apagar essa dor. Hoje ele passou também pelo exame dos médicos da FIA, que deram a liberação. Ele vai sim participar do treino da sexta-feira. Mas ainda existe uma pequena possibilidade, notem bem, pequena, muito pequena, possibilidade do Drogovic acabar por substituí-lo. Essa possibilidade depende de, ao longo dessa hora, numa pista que está longe de ser uma mesa de brilhar, essa dor se intensificar. Essas dores dos punhos do Lance Stroll se tornarem realmente incômodas e ele abrir mão de participar dessa corrida. Aí é a única chance do Drogovic entrar no carro. Aí ele entra no segundo treino, que é o primeiro treino importante, que já é realizado sobre luz artificial, totalmente diferente do primeiro treino e do terceiro no sábado de manhã, que são realizados sob a luz do sol. Para vocês terem uma noção, são 459 refletores. Os pilotos veem como se fosse a luz do dia. Mas o asfalto não esquenta igual. E isso afeta muito o comportamento e a duração dos pneus. Então, é importante, segundo o treino, que vai acontecer na mesma hora da prova de classificação e também na hora da corrida. Tudo sob luz artificial. Essa é a melhor esperança do Drogovic. Agora vamos sair um pouco desse assunto, Felipe Drogovic substituindo ou não o Lance Stroll, e vamos para a Fórmula 1 no geral. Vai ser a primeira oportunidade, fora a pré-temporada, de se ver os carros como eles realmente vão ser nas provavelmente quatro primeiras corridas do ano, fora da Europa. Red Bull favorita disparada. Fala-se em meio segundo mais rápido? Fala-se em dois décimos de segundo mais rápido? Isso nós vamos começar a ver amanhã. Mas o fato é que todos concordam que o favoritismo é da Red Bull. Um pouco atrás, Ferrari. Um pouco mais atrás, grande ponto de interrogação. Mercedes, Aston Martin, Alpine. Sim, Alpine, que ficou nas últimas posições na pré-temporada. Mas lembre-se, na pré-temporada, os carros da Alpine não usaram os pneus mais rápidos, C4 e C5. Só usaram o C3, o C2 e o C1, que vão ser os pneus disponíveis nesse fim de semana. Quer dizer, todos aqueles tempos mais rápidos que foram feitos na pré-temporada, os dez primeiros melhores tempos? Esquece. O melhor tempo da pré-temporada em relação ao grande prêmio foi o décimo primeiro tempo, adivinha de quem? Max Verstappen com o Red Bull, usando o pneu C3, que esse sim vai ser o pneu macio desse fim de semana. Todos os carros devem chegar com algumas inovações ainda em relação à pré-temporada. A mais notável delas é a nova asa traseira da Mercedes. Na pré-temporada, a Mercedes estava usando uma asa enorme, grande demais, com muita pressão aerodinâmica e muito arrasto. É até meio difícil entender uma equipe de ponta não ter ainda a sua asa ideal pronta para a pré-temporada. Mas é o fato, não teve. Agora chega uma nova asa que deve permitir a ela menos arrasto e um pouco mais de velocidade. Mas quem viu de perto não acredita que essa nova asa seja suficiente para a Mercedes acossar a Ferrari e muito menos a Red Bull. Pode ser que ela se livre desse assédio teórico da Aston Martin e da Alpine. Mas nós vamos ter que esperar para ver. No quesito motores, as medições dos engenheiros de várias equipes mostraram que quem está na frente é a Ferrari. Dependendo da fonte, ela tem cinco cavalos a mais. Para outros, pode chegar a 15 cavalos. A verdade deve estar num ponto médio, nem tão pouco, nem tanto assim. Mas o fato é que, em termos de velocidade final, quem esteve na frente, na pré-temporada, foi a Red Bull. Porque ela tem um corpo aerodinâmico mais eficiente, gera mais pressão aerodinâmica e pode usar uma asa traseira menor. E a asa traseira, vocês sabem, quanto menor, menos resistência ao deslocamento, maior a velocidade que o carro atinge. A Ferrari não tem tanta eficiência no corpo do carro, por isso é obrigada a usar uma asa um pouco maior, com um pouquinho mais de arrasto. E aí, por mais que tenha potência sobrando, não consegue igualar a velocidade máxima da Red Bull. A Mercedes, nesse caso, ainda é uma incógnita, porque a asa que ela usou na pré-temporada, a tal asa que não era a ideal para o circuito do Bahrein, deixou ela lá no final da lista. Resta ver como vão ser a Aston Martin e a Alpine nesse quesito que é super importante no Bahrein. Os detalhes do circuito, vocês já conhecem. Está sendo usado desde 2004. São os velhos, 5.412 metros. São sete freadas fortes, são quatro retas delas, três com DRS, e pelo traçado dá para notar. É um circuito de aceleração, de boa tração e boa freada. Ou seja, motor vai contar muito. E por falar em esperar para ver, os horários são esses que estão aí na sua tela. Primeiro treino, às oito e meia da manhã. Vai valer a pena acompanhar todos os treinos, todas as voltas. Mas olha, o que se viu até agora, esquece. O que vai valer é o que a gente vai ver a partir de agora. Ou melhor, a partir de amanhã. O que vai valer é o que vai valer ? A espera é o que está aí.